O vice-presidente da República comanda hoje a segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Vamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília? A repórter Márcia Fernandes traz de lá os detalhes pra gente. Márcia, bom dia. O Conselho da Amazônia foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro e tem como missão coordenar e integrar as ações do governo nos estados onde há floresta, os chamados estados da Amazônia Legal. A meta é definir ações para proteger a Amazônia com desenvolvimento sustentável, integrando o governo federal, os governos estaduais e também os municipais. O Conselho é responsável também por tomar medidas emergenciais de proteção à floresta, quando há necessidade, esse Conselho pode tomar medidas emergenciais. E depois desse encontro, o vice-presidente vai fazer uma coletiva de imprensa com jornalistas, vai conversar com jornalistas sobre as ações desse Conselho. E ontem, nessa terça-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão apresentou aos senadores, por videoconferência, quais são as ações que o governo federal tem tomado em relação ao desmatamento e aos incêndios na Amazônia. Vamos ver. Na apresentação por videoconferência aos senadores, o vice-presidente Hamilton Mourão explicou os principais desafios do Conselho Nacional da Amazônia, como o combate ao desmatamento e as queimadas na região, principalmente neste período, que vai de julho a outubro. O trabalho também pretende fortalecer a imagem do Brasil lá fora. O Conselho tem implementado uma postura de diálogo permanente com atores variados, classe política, produtores, empresários e investidores, não só do Brasil como estrangeiros, com vistas a obter a cooperação necessária para, junto com medidas efetivas do Estado brasileiro, mudar a imagem do país no exterior. Desde maio, quando começou a Operação Verde Brasil 2, de proteção da Amazônia, foram apreendidos cerca de 28 mil metros cúbicos de madeira extraída de forma ilegal. Mais de 1.200 multas foram aplicadas, ultrapassando os 400 milhões de reais. 153 pessoas foram presas em flagrante. O porta-voz da operação afirma que agora o trabalho coordenado entre vários órgãos vai intensificar o combate às queimadas. Estão preparados exatamente para passar dessa fase, que é uma fase que era mais forte em desmatamento, para mais forte em combate às queimadas, como foi no ano passado.